Oi! Este vídeo, essa receita de hoje está simplesmente sensacional. Sério, isso aqui é o super assunto da delícia. E a gente resolveu trazer essa receita de pasta junina, que é um bolo cremoso de milho, que vocês não estão entendendo. É muito, muito, muito bom. Eu já tinha tentado fazer essa receita mais ou menos umas 6 vezes, assim, até chegar nessa receita que a gente achou, assim, completamente perfeita. Eu comi um bolo de milho cremoso na minha infância, então me remete a muitas coisas boas, é uma receita super afetiva pra mim. E esse bolo, sério, assim, ó, é tudo na vida de uma pessoa. É cremoso, tem a casquinha de cima, é fácil de fazer, é sem glúten, então é pra todo mundo, é um bolo inclusivo, barato. Sério, é perfeito. Não, é muito, gente. Vocês, assim, ó, só façam, provem, depois conta pra gente o que vocês acharam e a gente espera muito que vocês gostem. E vamos começar pré-aquecendo o forno a 180 graus por mais ou menos 20 minutos. E a gente vai começar debulhando o milho, que é passar a faca bem rente ao sabugo pra tirar os grãos. Depois do milho debulhado, a gente vai colocar 250 gramas de milho cozido no liquidificador. Adicione 200 ml mais 2 colheres de sopa de leite de coco. E aqui tem um segredinho bem interessante. Sempre fica leite de coco dentro do vidrinho, então a gente vai colocar um pouquinho de água filtrada aqui na garrafinha. Chacoalhar e depois adicionar 2 colheres de sopa desse leite mais ralinho que formou. Adicione meia xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de óleo de girassol. Bata por 2 minutos. Quando ele estiver bem cremoso assim, bem homogêneo, a gente passa pra uma tigela. Adicione meia xícara de fubá mimoso, aquela farinha de milho bem fininha. Misture bem. Acrescente uma pitadinha de sal, mexe mais um pouco. Acrescente uma colher de sopa de fermento e uma colher de sopa de vinagre de maçã. Aí é só você misturar muito bem. E numa forma untada com óleo de fubá, coloque a massa. Ajeite a massa na forma, até o topo ficar bem lisinho. E agora vamos levar para o forno por mais ou menos 35 minutos, de 180 a 200 graus Celsius. Depois disso a gente vai ter um bolo bem douradinho, com casquinha em cima, delicioso. Aí você espera amornar, passa uma faquinha na lateral da forma, coloca um prato por cima e vamos desenformar. Eu prefiro o lado com a casquinha, então eu vou virar novamente meu bolo. Aqui a gente coloca um pouquinho de coco ralado por cima. E agora sim, bolo pronto e tá na mesa. E agora sim, bolo pronto e tá na mesa. E essa foi a receita dessa terça-feira. Eu não tenho nem palavras para dizer, tá? Quando eu comi, eu quase chorei real, porque eu fiquei emocionada de tão bom. Gente, muito bom, é sério. Não, agora imagina assim, ó, na mesinha o bolo quentinho, porque depois que ele esfria, pode botar ainda um pouquinho no micro. Mas eu gosto dele frio mesmo, a fala é que prefere quente. Eu sempre prefiro dar uma esquentadinha. Não, tomar aquele cafezinho preto. Meu Deus, nossa, olha, o cafezinho puro bem quentinho nesse frio. Isso aqui é o paraíso, meu povo, é o paraíso. E quando vocês fizerem aí na casa de vocês, não esquece de mandar foto para a gente usando a hashtag TNMVegs. E escreve aqui embaixo para a gente o que você achou, que a gente gosta também muito de saber. Se você está pensando e se perguntando aí na sua casa se você pode fazer com milho de latinha, pode fazer com milho de latinha, mas se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você assim, ó, faz um milhinho no vapor, faz um milhinho aí, cozinha direitinho, corta, dá outro sabor. Dá outro sabor. Não posso dizer que vai ficar a mesma coisa com milho de lata, porque não vai ficar a mesma coisa. Às vezes o milho de latinha tem sal, tem conservante, então, mesmo os mais naturais possíveis, eles têm que botar alguma coisa, né, para o milho se conservar ali. Então o milho de espiga, ele dá uma diferenciada assim, ó. Não, é outro sabor, sério mesmo. Ele fica mais suave, né? Eu não sei, tem mais sabor, tem mais punch, tem mais, tem mais tudo, né? Porque a coisa que é mais natural sempre vai ser mais tudo, entendeu? Então tentem comprar milho de espiga para fazer este bolo maravilhoso aí na sua casa. E aqui deste lindo lado tem as nossas redes sociais, que se você não segue a gente ainda, está na hora de seguir. Se você não é inscrito aqui neste canal também, né, se inscreva, por favor, aperte o botão vermelho, dá uma olhada, porque tem muita gente que assiste os vídeos que não é inscrito. Então se inscreve, compartilha com todo mundo, ajuda esse canal a crescer, ajuda o veganismo a chegar mais longe, e mostra para todo mundo que bolo de milho cremoso, vegano, existe, e é maravilhoso, e é saboroso, e não precisa de nada de origem animal para ficar sensacional. Essa receita original, na verdade, leva um monte de ouro, que é o que faz aquela coisinha ficar cremosa, entendeu? Então a gente veio aí para mostrar para vocês que realmente não precisa. Então se você puder, se você gostar dessa receita, manda aí para a sua avózinha, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para a sua prima, porque além de tudo ela é muito fácil, né? Muito fácil de fazer, gente. Meu Deus do céu! Poucos ingredientes, 5 minutos, poucos ingredientes, pouco tempo de forno, pouco tempo de preparo, então olha, só sucesso. Tu pode fazer o milho um dia antes, se você não quiser fazer no mesmo dia, e já deixar ele pronto na geladeira também, tem também essa opção. Então assim, ó, só sucesso. Talvez esse, talvez não, acho que sim. É o queridinho do momento, gente. É o meu bolo preferido desse canal. Mas é porque é afetivo para mim, né? Para mim é o queridinho do momento real, real. É, eu gosto dessa coisa um pouco vó, assim. Eu também, oxe. Deveria dar para embalar esse cheiro, inclusive. Verdade, vender, né? Em potinhos. Exatamente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigada por estarem com a gente. Se você quiser mais receita de especial de festa de Nina, coloca aqui embaixo. Um beijo para vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo. E chegou o momento de eu provar aqui com vocês. Primeiro, olhem de perto. Quero que vocês observem. Tá vendo essa cremosidade? Vocês estão entendendo que isso aqui não tem nada de origem animal? Não precisa ter ovo para ficar assim? Não precisa ter leite de vaga para ficar assim? Gente, vou provar. Não, e a crostinha de cima... Não, vocês não estão entendendo. Olha aqui. O cheiro de festa de Nina. Esse é o bolo verdadeiro, né? O cheiro daquela coisa assim, ó. Fazenda, casa, fogueira. Ah, gente. Ele tem cheiro de festa, né? Melhor bolo que vocês poderiam ver de bolo de milho cremoso. Esse é chorável. Não, vocês não têm ideia. A Maria vai comer aqui também, ó. Não, eu não posso nem falar porque eu sou suspeita. Porque esse bolo lembra muito a minha infância. Muito. Tá perfeito. Gente, eu vou comer isso aqui em dois segundos. O bolo vai terminar em meia hora. Porque tá muito, muito, muito bom. Só façam. Tá perfeito mesmo. Modéstia à parte. E outra, né? Sem glúten. Tchau pra vocês. Tchau. Já acabei. Ô mãe, vai rolar um pedaço de bolo de milho pra mim? Não. Não vai rolar nenhuma rebinha pra mim? Não, mas eu te dou um biscoito. Tchau, galera. Se inscreva no canal. Tchau.